Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu estou aqui para te perguntar, qual é a inovação que você precisa realizar no seu negócio, às vezes simples, para surpreender o seu cliente? Muitas vezes a gente cria uma necessidade no nosso cliente de coisas que ele nem sabe que existem. Gente, esses dias eu recebi um anúncio de um potinho de ração, onde você empilha vários anéis, vou colocar a foto aqui na tela, onde você empilha vários anéis e aí você coloca o potinho em cima para que o seu cachorro não tenha problemas na coluna. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu nem sabia que um cachorro podia ter problemas na coluna por conta de ter que abaixar para comer. Porque para mim, todos os cachorros sempre abaixaram para comer e desde que o mundo é mundo. Porém, essa empresa pegou muito bem pensado, enxergou uma oportunidade de mercado e criou e eu tenho certeza que ela deve estar vendendo muito. Então, pare e analise quais são as coisas, quais são as necessidades que você pode criar no seu cliente. Às vezes, quando a gente pensa em algo, a gente pensa assim, ah, mas ninguém vai querer isso. Talvez seja porque você ainda não criou a necessidade no seu cliente. Então, pare e analise o que você pode fazer e aplicar isso no seu negócio. Combinado? Se você gostou dessa dica, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal que todo dia tem dica nova para você. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!